Corta pra mim, bota exclusivo. Você sabe qual o nome do carro? Me avisa quando vai chover? Não! É um certo atrito. Você sabe por que toda baixinha tem medo de ir pro hospital? Não sei. Por que ela só vai sair quando tiver algo? Por que que todo policial não gosta de sabão em pó? Não tô lembrado não. Por que ele prefere deter gente? Você sabe por que não falta energia elétrica lá no quartel? Não, não. Por que todos os cabos foram soldados? Por que que todo bombeiro não gosta de andar? Por que ele prefere só correr? Agora por que o Roberto Carlos é reto? Por que no show dele só vai coroa? Por que ele não gosta de dizer? Tchau, tchau.